Desde o ano passado já a gente está com uma parceria muito relevante com a Volkswagen. Fizemos o primeiro teste de caminhão de entrega de 100% com energia renovável no Brasil. O teste foi um sucesso. A gente reduziu 0,7 de toneladas de emissão de carbono durante os pilotos. E agora a gente está no segundo passo, que é junto com a Volkswagen, montar o plano de negócio, ou seja, fechar o custo do caminhão para o custo do caminhão elétrico ser igual ao diesel e assim a gente se comprometer a poder renovar nossa frota. A gente já tem uma intenção de compra com a Volkswagen de 1.600 frotas, isso é 33% da nossa frota no Brasil. E a gente entende que isso é o futuro, faz parte da nossa plataforma de sustentabilidade. A Ambev tem como objetivo, até 2025, ter 100% dessas operações sendo abastecidas com 100% de energia renovável. Então a parte da eletrificação é sim uma parte desse objetivo. E a gente tem muita consciência de que, sendo vanguarda com tecnologia brasileira, no caso da Volkswagen, e abrindo portas para novas pessoas, novas empresas, virem para a eletrificação de frota, a gente vai fazer um Brasil melhor e contribuir com o sonho de um mundo melhor.